Agora, pessoal, vamos fazer aqui a letra f da lista de questões sobre regras de derivação. Aqui nós temos a função f sendo representada aqui, pessoal, pelo quociente. Olha só, nós vamos considerar aqui o numerador ser uma função g, por exemplo, g de x, enquanto que o denominador aqui, eu vou supor que é uma função h de x. Dessa forma aqui, pessoal, nós faremos a regra do quociente em relação a essa função aqui, tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, a derivada dessa função f de x, reparem ali, nós vamos primeiramente pegar aqui o denominador, que é o 3x menos o 1, tudo bem? E iremos multiplicar pela derivada aqui do numerador. Derivada de 2x mais 4, lembra o seguinte, é como se o x aqui tivesse expoente 1, e esse expoente 1, pessoal, ele desce multiplicando o 2 que está aqui, 2 vezes 1 ficaremos com o 2. Agora, não esquece, né? Nós deveremos subtrair uma unidade do expoente. 1 menos 1, ficaremos com 0. x elevado ao expoente 0 é 1, ou seja, 2 vezes 1 ficaremos apenas com o 2. Enquanto que o 4 aqui é uma constante e a derivada da constante é 0. Então, ficaremos apenas com o 2 aqui, tudo bem? Reparem agora que nós iremos colocar o sinal negativo, tudo bem? Agora, faremos aqui a função g, que no caso é 2x mais 4, vamos colocar aqui, 2x mais 4, não esquece do parênteses, e vamos fazer agora a multiplicação pela derivada do denominador. Olha só, se a derivada de 2x mais 4 é apenas o 2, a derivada de 3x menos 1, pelas mesmas ideias aqui, o resultado é apenas o 3. Então, teremos vezes o 3. E tudo isso daqui, pessoal, está sendo dividido pela função que está no denominador, que é o 3x menos 1, tudo isso daqui elevado ao quadrado, tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos arrumar um pouquinho. Esse 2 irá multiplicar o 3x e depois irá multiplicar o menos 1. E nós teremos esse 3 multiplicando aqui o 2x e o 3 multiplicará o 4, beleza? Então, nós vamos ter aqui que a derivada dessa função será dada pelo seguinte, 2 que multiplica 3x, 6x, 2 que multiplica menos 1, menos o 2. Agora, o 3 que multiplica 2x, nós teríamos 6x, só que com o sinal negativo, pessoal, ficaremos com menos o 6x, agora 3 que multiplica 4, ficaremos com 12, só que com o sinal negativo, ficaremos menos o 12, tudo bem? E tudo isso daqui, pessoal, dividido por 3x menos 1 elevado ao quadrado. Até se você quiser, você pode aqui desenvolver o denominador, mas eu irei conservar isso aqui até a resposta, tá? Nós vamos ter aqui esse 6x positivo, iremos cancelar com 6x negativo. Então, nós vamos ter aqui que a derivada dessa função é dada por, olha só, menos 2 com menos 12, ficaremos com menos o 14, dividido, pessoal, pelo 3x menos 1, tudo isso daqui elevado ao quadrado, ok? E aí E aí E aí E aí